Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, o professor Juan Adrada. É professor de filosofia em Nova Acrópole, Espanha, e desenvolve um programa de divulgação científica chamado Egito Profundo. É um grande viajante, faz uma pesquisa acerca de Egito, já de muitas décadas, tem um trabalho maravilhoso, e eu gostaria que vocês conhecessem a visão de Egito desse pesquisador tão especial. Seja bem-vindo, Juan. Muito obrigada pela oportunidade de participar do seu canal e de poder chegar a tantas pessoas que, seguramente, terão muitas perguntas sobre Egito e um grande interesse. Acho que Egito nos atrae a todos e poder falar do que é minha passão é uma grande oportunidade. Muito obrigada. Com certeza. Tudo que diz respeito a Egito, existe algo de especial em relação a essa civilização, que, ainda que a gente não tenha tanto conhecimento, ela nos atrai. Tem algo de misterioso, tem algo de profundo, que sabemos que, por ali, sempre temos coisas boas para aprender. E agradeço muito você poder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Exato. Bom, vamos fazer um bate-papo. Vou te fazer algumas perguntas, mas fique livre para desenvolver qualquer assunto que você queira. Certo? Como foram seus primeiros contatos com a civilização egípcia? Bom, meu primeiro contato, em realidade, foi sendo eu muito pequeno. Tentaria uns 8 anos, quando minha mãe teve a certeza de regalarme uns livros de lâminas, com muitas fotografias, que tratavam os grandes misterios do mundo. E a mim me despertou a necessidade de acercar-me ao misterio. Na verdade, foi uma vocação inspirada por minha mãe, com aqueles livros onde eu, por primeira vez, vi as pirâmides, as cinges e tantas coisas que, de pronto, despertaram algo em mim, que suponho que já levava dentro, mas esse foi o catalizador. E desde ese momento eu me propuse que eu tenha que conhecer esses lugares e tenha que viajar a esses lugares misteriosos por todo o mundo. Depois tive a oportunidade de participar das clases do professor Jorge Ángel Libraga, e tendo eu já uns 17 anos, ele organizou seu primeiro viaje a Egipto. Claro, eu tinha 17 anos, era impossível que me pudesse incorporar a esse viaje porque era muito jovem, não tinha recursos, mas a gente voltou daquele viaje, havendo visto as pirâmides e havendo visto a Esfinge, se convirtiu de pronto em algo que era possível, é a dizer, não estava só nos livros, mas que eu podia ir a esse lugar e podia descobrir as coisas que veia que meus companheiros de classe haviam descubierto com o professor Libraga. E a minha primeira aventura, a primeira vez que eu viajou a Egipto, a verdade é que merece a pena contarse, porque eu creo que não habrá muitas pessoas no mundo que podiam dizer que chegaram a Egipto por primeira vez conduzindo um automóvil desde a Espanha, recorrendo quase 20 mil quilômetros em uma expedição que foi hace como 25 ou 30 anos. Naquela época teve uma grande repercussão nos meios de comunicação, foi a Expedição Mare Nostrum, a compartilhei com a minha esposa, Elvira Solano, que sempre foi minha companheira de aventuras, e recorremos a cuenca do mar Mediterrâneo, começamos por Europa, continuamos por Oriente Medio, chegamos a Egipto, evidentemente, que era a meta do viaje, e regresamos a Espanha por o norte de África, estivemos viajando quase três meses, e, aunque não foi a nossa primeira expedição, foi a mais notável, apareceu em muitos meios de comunicação, a patrocinou uma revista de viajes de aventura, e foi a chegada a Egipto, que para mim, na verdade, foi uma peregrinação, não foi um viaje ao uso, mas o esforço de, com um automóvil, recorrer muitos países, com idiomas diferentes, e chegar por fim a Luxor, que era a meta daquele viaje, foi uma ocasião muito especial, esse foi o meu primeiro contato. Que aventura! Imaginem chegar a fazer uma viagem desse tamanho de carro, depois de uma expectativa grande de conhecer Egipto, ainda fica uma aventura ainda maior. Eu acho curioso o que você comentava, porque tem certas coisas que para nós são como que, não conhecimento simplesmente, mas reconhecimento. Aquelas informações que, de repente, um dia a gente abriu um livro e disse, eu conheço isso, de alguma maneira aquilo está gravado dentro de nós. Você com o Egito, que deu um toque à sua vida, esse reconhecimento, eu me recordo que uma das primeiras experiências filosóficas que eu tive na minha vida, de me identificar com símbolo, foi quando abri um livro de histórias infantis e li o mito do rei Arthur. Parecia que aquilo ali era absolutamente verídico e era uma história que eu tinha vivido, tinha participado da minha história de alguma maneira, era real, era real. Eu estou lendo a narrativa de um acontecimento, não é uma historinha. Anteriormente, o vivimos como algo real e eu acho que tem, inclusive, mais realidade que a realidade histórica. A realidade histórica sempre é manipulável e a história se conta desde muitas perspectivas distintas, mas os mitos têm o poder de conectar com o coração e de manifestar uma realidade que é psicológica e, portanto, é muito mais profunda que o mero relato histórico. O rei Arthur também foi uma das minhas grandes inspirações. Sim, é como dizia Helena Blavatsky, você aprecia uma história desse tipo sob o ponto de vista histórico, mítico e místico. O mítico como simbolismo, o místico como exemplo moral a ser seguido e o histórico como fato histórico que de fato existe ali. Mas os três aspectos são muito ricos e não podem ser menosprezados. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, você não viajou só pelo Egito. Por 30 anos, você tem viajado por tudo quanto é lugar do mundo, vários locais. Qual o propósito dessas suas viagens? O que você está buscando nesses lugares que você visita? Bom, eu acho que todo viaje tem um componente emocional, indudablemente, é uma grande emoção a de poder chegar a esses lugares remotos. Para mim, desde muito pequeno, meus grandes héroes eram exploradores. Eu me encantava ver esses mapas antigos em que, em África, por exemplo, se veia tudo descubierto nas costas, porque ali chegavam os portugueses, os españoles e iban abriendo portos, mas quando olhavam o interior do mapa só havia uma frase em latim que dizia terra incógnita, o lugar desconocido. E havia muita gente valente naquela época, no século XIX, sobre todo, que se adentrava nessas terras, a buscar o desconocido. Isso sempre me inspirava. E, embora, evidentemente, na atualidade, tudo está descobrido, eu queria emular essa valentia de chegar a um lugar por meus próprios meios, às vezes, com dificuldades de idiomas, de transporte. Muitas vezes, minha esposa e eu simplesmente coxíamos a mochila e nos colocávamos em algum lugar a ver o que passava, e assim, é verdade, que temos recorrido o mundo inteiro. Esos grandes viajeros foram meu exemplo, e antes mencionaba a Helena Blavatsky, para mim, foi sempre uma grande inspiração, porque, ademais, Blavatsky viajou por todo o mundo em umas condições que naquela época eram terribles, era poder trasláxer de um lugar a outro, era em carros, por pistas de terra, dormir em lugares incómodos, se conta de Blavatsky que deu três vezes a volta ao mundo, isso é uma hazaña incrível, poder chegar ao Tíbet, e o fez sempre com um propósito, que foi o de demonstrar que, mais além das diferenças culturales, mais além das diferenças formais, de religião ou de arte, ela explicava que há uma sabedoria que é uma, que é a mesma sabedoria em todas as partes, assumindo vestiduras diferentes, assumindo diferentes formas, as formas são cambiantes, mas a sabedoria sempre é a mesma. E a mim essas ideias poderosas me atraxeron sempre. Eu he viajado sempre buscando essa sabedoria oculta, essa sabedoria que não está ao alcance dos olhos de vista, mas que somente se percebe quando uma das coisas desde o interior. E esse foi o motivo de ir a esses lugares que para mim foram peregrinamentos. Eu nunca he viajado como um turista, sempre hemos viajado meu esposa e eu como viajero, que íbamos ao contacto desses espacios sagrados e, sobre todo, das pessoas. Porque as pessoas são iguales em todas as partes, podem parecer diferentes exteriormente, porque visten diferentes, porque adoram diferentes dioses, mas, interiormente, todos temos inquietudes muito parecidas, queremos ser felizes, queremos encontrar um lugar na vida onde ser útiles, educar nossos filhos, sentir que nossa vida tem sentido, isso é algo comum na natureza humana e o mais bonito que pode encontrar em um viaje é precisamente esse contato com os seres humanos. É o que eu vou procurar quando viajo. Faz uma viagem interior e exterior ao mesmo tempo, né? Isso, mais de três décadas, um cidadão do mundo. Uma coisa que me marcou muito, Juan, foi quando estive em Lisboa, eles têm um monumento aos descobridores e existe um homem bem na ponta de um navio se lançando para o oceano e lembrava muito o que você falou da terra incógnita. Ali era um oceano que você não sabia se a terra era plana, se aquilo ia cair na boca de um dragão, o que havia ali, esse homem se lança a esse mistério, essa garra de querer desvendar o mistério, não só fora, mas dentro de nós. Isso que você falou, encontrar um pouco desse mistério no olhar de todas as pessoas pelo mundo fora, isso é realmente uma vocação, uma vocação interna, uma vocação. Vocês se consideram um cidadão do mundo? Sim, eu acho que essa é uma definição, talvez, é uma definição que é muito grande para mim. Eu acho que ser cidadão do mundo é amar cada lugar em que estás como se fosse a sua própria terra. Porque há muitas pessoas que interpretam o ser cidadão do mundo como eu não tenho banderas, eu não tenho patria, eu não tenho nenhuma terra minha. E eu acho que na realidade é tudo o contrário. É, estes no lugar onde estes, essa é a tua terra, essa é a tua bandera, essa é a tua patria. Quando você vai para Perú, de alguma maneira, você vai para Perú, e quando você vai para Rusia, você vai para rosto, porque o que você está procurando é o melhor que apontou cada povo para a história da humanidade. e cada povo, cada lugar apontou coisas que são universais e tremendamente útiles. Tem que voltar a olhar as diferenças com o afão do aprendizagem e não do temor, que é como agora miramos as pessoas diferentes, os diferentes povos, as diferentes religiones. Se essas pessoas não são como eu, são algo perigoso, são algo que tem que manter a distância. E, na verdade, é tudo o contrário. O que temos que fazer é abraçar as diferenças porque as diferenças não se enriquecem. Eu acho que essa é a definição de Ciudadanos do Mundo e é o que eu tento viver. Já digo que se me faz uma palavra muito grande, mas eu tento viver isso, tento viver essa fraternidade em medida, que é esforzarnos por compreender que detrás das diferenças há coisas comuns e os seres humanos maravilhosos. Vejam que interessante esse conceito de Ciudadanos do Mundo, gente, prestem atenção. Às vezes pensamos que o Ciudadanos do Mundo é aquele que não tem um amor especial por lugar nenhum. O Ciudadanos do Mundo é aquele que tem um amor especial por todos os lugares. Ama o seu local onde nasceu, a experiência do patriotismo de amar a nossa terra é uma primeira experiência de amar a terra, que depois você leva para todos os lugares e vai incluindo, vai fazendo a inclusão de todas as diferenças dentro do seu coração. Então é muito interessante isso, porque às vezes a gente acha não vou me apegar a nada, não vou desenvolver vínculos porque eu sou um cidadão universal. Você não vai ser um cidadão universal porque não cria nenhum laço. E o cidadão universal é aquele que ele e o universo são um só, porque onde ele chega ele cria laços. Essa ideia é muito bonita, muito ousada. E eu só imagino que um cidadão do mundo de fato tem que ser dessa forma, se não, não. Se não, não. Com certeza. O Egito, apesar de você dizer que viaja para esses lugares todos, e eu sei que viaja mesmo, eu sei que também o Egito tem um lugar especial no teu coração. O Egito não é apenas um lugar, é um lugar extremamente sagrado, tem um toque de sagrado. Micelli Ad, que é um escritor que eu sei que você conhece bem, ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. E o Egito deve ter um sentido todo especial para você. Por que você tem esse toque, esse coração ligado ao Egito? As terras egípciosas? Eu acho que, nesse sentido, eu não sou ninguém especial. Eu acho que essa visão especial de Egito, essa... a temos todos. Todas as pessoas encontram em Egito a possibilidade de conectar de novo, como díamos antes, com o misterio. E isso é comum a todos os seres humanos. Parece mentira que, desde as pessoas que podem ter uma formação acadêmica ou cultural, as pessoas mais sencillas, as que não têm uma educação muito elaborada, todo o mundo, quando vê algo sobre Egito, se queda... Ah, isto é Egito, não? Há asociaciones de egiptologia por todos os lugares do mundo. Isso não passa com nenhuma outra civilização. Não há asociaciones para estudiar a civilização sumeria ou a cultura azteca, não? É algo exclusivo de Egito. A gente adora a Egito e o que nos tendríamos que perguntar é por quê. Por que todo o mundo quer viajar ao menos uma vez na vida a Egito, quer conhecer a Egito. Eu acho que todo o mundo sente esse sentimento por Egito porque Egito teve a habilidade de conectar o sagrado e o profano de uma maneira muito hábil. É a vida cotidiana, as coisas mais sencillas como são cultivar o campo, educar os filhos, fazer uma obra artesanal, construir um edifico, tudo estava imbuído de teos, tudo estava imbuído de sacralidade. E viver o sagrado era algo completamente natural, não era algo forzado, qualquer coisa estava imbuída de lo sagrado porque a vida era sagrada. E isto é muito importante que nós cambiemos nossa visão de Egito no sentido de que muita gente pensa que os egipcios eram pessoas obsesionadas por a morte e, na verdade, é todo o contrário. Os egipcios eram pessoas enamoradas da vida, ao ponto de que levavam a vida ao mais além e imaginavam o mundo do mais além como uma prolongação da vida, da riqueza, da fecundidade do Nilo, do contato com tudo que é capaz de crescer com os milagros cotidianos. O ser humano tem perdido isso. Em nossa época, desde há muitos siglos já, nos temos voltado tão práticos, tão anodinos, tão superficiales e tão infelizes que, quando vemos exemplos como o da civilização egipcia, nos damos conta de que isso é possível, é possível recuperar essa profundidade em tudo o que fazemos que dá sentido que dá sentido a nossas vidas. E aí é onde está a magia de Egito, além de que foi um exemplo de civilização, indudablemente. O arte, a sociedade a ciência e a tecnologia, o direito, a medicina, foram uma avançada do que depois vão ser outras muitas civilizaciones que, quando Egito estava construindo pirâmides, o resto da Europa e do mundo estava cortando pedras, chocando palitos para fazer fogo. É sorpreendente. Eu acho que Egito nos enamora a todos. com certeza. É incrível o impacto que provoca, como você falou, em pessoas dos perfis mais diversificados. Uma coisa que aprendi em Nova Acrópole e que acho muito interessante, não existe no Egito um vocábulo, uma palavra para se referir à religião. A vida toda é sagrada. Nós vivemos uma sociedade toda dividida em pedaços nos nossos dias. Certas coisas são sagradas, certas coisas são banais e a banalização da vida é a maior parte do nosso tempo. Lá tudo estava integrado numa ideia de sacralização. Sabe você o que é cultivar a terra, limpar a sua casa, preparar o seu alimento como quem faz uma cerimônia? Tudo, toda a vida integrada numa única ideia? Isso é uma vivência da unidade que gera um impacto histórico fora do comum. Então, isso está impregnado na civilização. É sensível, você chega nos locais, você vê os símbolos, você percebe que ali existe algo mais do que um mero elemento de uma civilização que já foi ultrapassada. Existe algo vivo, um exemplo de que o homem pode unificar, harmonizar e integrar todos os aspectos da vida. Tudo pode ser sagrado, pode não haver o banal na vida. E o fato de alguém ter conquistado isso é um patrimônio para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Egito é um patrimônio de todos e tem a capacidade de tocar no coração a todos. sim, com certeza. Bom, continuando com o nosso bate-papo, a nossa entrevista, num determinado momento da sua vida, você decidiu mudar a sua carreira profissional e começar a se dedicar a realizar viagens, para levar outras pessoas, para conhecer esses lugares que são tão importantes para você, que são tão especiais. O que te motivou a fazer isso? Qual é o significado dessas viagens para você? Bom, eu cheguei ao mundo dos viagens e a organizar grupos de viagens por casualidade, na verdade. Eu trabalhava como publicista, tinha uma empresa de publicidade. Todo o mundo passa por momentos difíceis na vida. Todos passamos por grandes perdidas e a maior parte das vezes pensamos que o que nos passa é malo. Porque temos tido uma grande perdida, porque algo que construímos já não está ou algo que queríamos desapareceu. E, na verdade, essas são, eu sempre interpretado, são provas da vida que sucedem por algo. O que te sucede, te sucede porque, bueno, porque a vida quer ensinarte coisas. E, em um momento determinado, eu que tinha uma grande empresa de publicidade, a empresa se viu abaixo. Por circunstâncias, não vamos entrar em detalhes, mas de pronto tive que pensar, bueno, e em que direção caminho agora? Porque já não queria voltar a começar com um trabalho que, na verdade, para mim era um trabalho anodinho. Era um trabalho que servia simplesmente para poder subsistir. E, uma circunstância aparentemente desgraciada foi o que, na verdade, me fez encontrarme com o meu destino, com a minha vocação. O que até esse momento havia sido uma grande aficiência, minha esposa e eu havíamos aproveitado uma boa situação econômica para viajar por muitos sitios e, de pronto, vimos a oportunidade de convertirlo em uma profissão. E começamos, no princípio, a colaborar com agências de viajes, depois abrimos nossa própria empresa e o trabalho se tornou em algo mais que uma questão de subsistência. foi a oportunidade de conectar com gente, de levá-los aos lugares que nós amávamos e ensiná-los como nós nos veíamos. E foi, desde então, uma experiência mais humana que profissional ou empresarial. Não todos precisamos um meio para viver, mas, na verdade, eu o que agradeço é ter um meio para poder conectar com outras pessoas, poder ensinar as coisas que nós temos visto e poder dar algumas claves para que podamos contemplá-las com outra visão. não viajar simplesmente como turistas, mas que o viagem seja realmente um elemento transformador, que é o que eu pretendo. O viagem sempre tem essa capacidade, a de transformar ao ser humano porque ver outras coisas, outras culturas, sim, pode ser muito bonito, pode ser algo muito entretenido, pode ser um ocio de luxo, mas eu não creio no ocio, ocio não deixa de ser uma perdida de tempo, o verdadeiro viajero viaja com afan de aprender e de transformar algo que um veia de uma maneira e que o viaje te permite conscienciar e ver de outra. E esse é um pouco o aporte personal que eu tento transmitir em meus viajes, que seja, como comentaba antes, um viaje exterior, mas também interior, que significa um reencontro com nós mesmos, não somente uma excusa para pasá-lo bem, que também o pasamos bem, tudo tem que dizer. Com certeza. Uma coisa não está reenida com a outra, mas o viaje é uma oportunidade extraordinária, não tem que desaproveitar para poder conhecermos melhor nós mesmos. Eu já tive a oportunidade de fazer uma viagem com o Juan ao Egito. não dá para a gente comparar a experiência de ter um guia filósofo, não é nada parecido com o convencional, porque é um processo que vai acontecendo dentro e fora ao mesmo tempo. Você vai levando não só fotografias da viagem, mas um estado de consciência. Cada local, cada construção, cada elemento cultural faz com que você desperte algo dentro de você e você chega a um ser humano mais consciente realmente das possibilidades humanas. Isso é algo incrível. O Juan falava a respeito da questão das coisas que parecem más e que no fundo com a perspectiva histórica da nossa vida vamos ver que são benefícios. As coisas boas são aquelas que nos fazem crescer. De fato é assim. Então se você considera às vezes uma circunstância da sua vida que você acha que é um êxito, que é um sucesso, mas que você não cresceu absolutamente nada, ela não chega a ser um fato realmente bom. assim como as grandes perdas, as grandes dores, se a gente cresce com elas, elas acabam se convertendo em algo positivo. Uma viagem ela pode ser sim, um contrarritmo, lazer, ócio, como ele falava. Até mesmo a palavra ócio no latim vem de ótium, que é se dedicar às coisas da alma. Em contraposição ao negótium, que é se dedicar às coisas do corpo. Então você faz uma viagem dessas e não viaja só externamente, viaja dentro de você. pega um pouco do espírito dos homens que ergueram tudo aquilo, dos sonhos dos homens que passaram por ali, e um pouco desses sonhos se tornam teus também. Isso não é qualquer coisa, é uma viagem interna que você vai lembrar e vai dizer, eu não tenho só uma lembrança de um bom entretenimento, eu tenho lembrança de experiências que me fizeram ter um outro ponto de vista, uma outra postura de consciência diante da vida. Isso realmente é uma oportunidade maravilhosa, eu te agradeço muito por essa viagem e o que você pretende com o Egito Profundo? Bom, esta iniciativa também foi casual. Se não tínhamos tínhamos que passar dois anos de pandemia como os que temos passado, seguramente este projeto nunca tínhamos visto a luz, por o que nos passa a todos sempre, que é que a urgencia nos come, o tempo o dedicamos a as coisas que temos que ir resolvendo sobre a marcha, e os sonhos às vezes se quedan relegados a um segundo plano. Eu tinha muitas ganas desde há muito tempo de reunir e organizar bem todo o material de investigación, material fotográfico que havia reunido durante quase 30 anos. E a pandemia foi precisamente o que me deu a oportunidade. Estávamos encerrados, não tínhamos trabalho porque ninguém viajava, durante esses dois anos quase ninguém viajado e foi a oportunidade de dizer vamos a organizar todo este material e vamos a começar a publicá-lo porque fotografías creo que havia máis ou menos como umas 100.000 fotografías. Eu me he dedicado monumento por monumento, templo por templo a fotografiar pared por pared e a escribir sobre o que representa cada coisa. Había reunido unha cantidad de material que necesitaba de muitas horas de trabalho para poder ser publicada. Bueno, tive a oportunidade e empezamos a publicá-lo. Creamos unha página web onde semanalmente se van incorporando novos artículos e novas fotografías todo moi organizado o fundamental é isso que está todo moi ordenado para acceder moi fácilmente. Ese material está a disposición de cualquier institución académica, cualquier profesor que quiera utilizar ese material de forma gratuita. Eu não tenho nenhum tipo de direito de autor, ao revés. Muito contento de poder compartilhar todo ese material con quem o necessite. E asociamos a página web evidentemente das redes sociais. Hemos criado un perfil de Instagram, de Facebook e o canal de YouTube onde hemos empezado a publicar pequenos documentais entre 5 e 15 minutos onde eu explico cada um dos lugares de Egipto. Isso o fizemos en plena pandemia, aprovechando que Egipto estava vazio de turistas. Meu irmão e socio Hassan Yusif e eu cogimos um vehículo 4x4, nos fomos por o desierto, fomos a lugares remotos e gravamos tudo o que pudimos gravar aprovechando a soledade dos templos e dos monumentos. E tudo é o que agora estamos editando e também se publica mais ou menos com uma periodicidade mensual publicamos um documental. E está tendo muito êxito. Na realidade, a publicação do material empezamos há aproximadamente uns três meses e já há muitos seguidores em Instagram, em Facebook, em Youtube. Estou muito contento com os resultados. Eu acho que em pouco tempo vai haver muita gente que vai conhecerlo porque o meu afán é esse. É compartilhado. eu quero que isso chegue a todo o mundo e que a gente possa acceder a tudo isso que vai ser interessante. Vamos ver como evoluciona. Com certeza. Prestem atenção. Trabalho de mais de três décadas de um buscador, de um filósofo, trabalho fotográfico, informações, documentação, tudo isso disponível gratuitamente na página de web. Você pode dizer para mim qual é a página? Egipto Profunda. egiptoprofundo.com Efectivamente. .org Egiptoprofundo.org Sensacional, gente. Uma iniciativa de boa vontade, algo que ele está fazendo e doando gratuitamente para qualquer pesquisador que precise. É oportunidade daquele que ama o Egito conhecer a trajetória de mais de três décadas de um amante de um amante do Egito que pesquisou, que caminhou, que catalogou todas as descobertas que fez. Isso é um trabalho doado com muito carinho para ser recebido da mesma maneira. Agradeço muito por colocar tudo isso à disposição da gente. e, por fim, uma última pergunta que eu gostaria de te fazer. Depois de tantas viagens, depois de tantas andanças pelo mundo, qual é a coisa mais importante que você descobriu que você gostaria de compartilhar com o público? A síntese da tua experiência. Bom, na realidade não é fácil sintetizar toda uma vida. Eu acho que o mensagem final rondaria essa ideia que temos repetido durante a entrevista de fazer o viajo interior porque o viajo interior não necessariamente requer do viajo exterior. e não ser capaz de ver nada na realidade do que está vendo. Faz falta despertar essa mirada que o professor Jorge Ángel Libraga dizia que era ojo do alma, essa mirada interior que ele sabia despertar em todos os discípulos. Eu tive a oportunidade de assistir a suas classes, de receber suas ensinanzas e ele sempre quando viajava e quando ele acompanhava seus alunos nos seus viajes ele nunca explicava nada e muita gente a vezes se quejava que queríamos escutar as explicações do professor Libraga e ele sempre dizia não, não, não esqueça de as explicações. O que tem que fazer é passear entre as colunas contemplar a beleza dos relieves tocar as pedras e a ver que sentís. Ese é o viaje interior que uno pode fazer aunque não váia físicamente aos lugares. É o viaje que permite reconhecer que dentro de nós estão todas as respostas que a vezes buscamos fora e que na verdade basta com começar a fazer perguntas que todos levamos no alma de que sentido tem a minha vida de como posso ser feliz de como posso ajudar aos demais de como posso dar um sentido nas coisas que faço e esse é o viaje que eu tive a grande oportunidade e a grande sorte de não fazer só. Eu tive maestros he tenido pessoas muito boas e muito capazes que quisieron ensinarme o que sabiam e isso é o que despertou em mim essa capacidade de ver mais além das aparências das coisas até onde a minha consciência me permite mas sim tentar transcender o meramente físico o meramente material sabendo que detrás de todas esas piedras de todos esos papiros detrás de todos esos pergaminos hubo seres humanos que buscaban o bem que buscaban a beleza que buscaban a verdade ese viaje interior é o que eu valorado mais ao longo de todos estes anos e o que lhe dado o sentido que como comentábamos antes eu tento transmitir a outros em medida de minhas próprias possibilidades porque eu não tenho a grandeza dos maestros que me educaram mas tento emular tento imitar quantos anos você tem de Nova Acrópole? Muitos muitos anos eu cheguei a Nova Acrópole com 15 anos agora eu cumplido 60 pois cumpliré dentro de muito pouco 45 anos em Nova Acrópole eu dirigido várias sedes em Nova Acrópole dou clases de filosofia desde que tenho 18 19 anos eu vivido minha vida em Nova Acrópole completamente voltado ao que me ensinaram meus maestros que era tentar ser útil ajudar a outros transmitir algo a outros que les influya positivamente eu fiz dessa busca filosófica minha vocação como comentábamos antes todos temos uma profissão com a que nos ganamos a vida mas minha vocação é transmitir é ensinar é dar clases é poder compartilhar com meus alunos quando estou de viaje mas sobretudo também quando estou em um aula compartilhando coração com coração experiências que eu tento ensinar e que indudablemente eles me ensinam a mim foram 45 anos maravilhosos eu tive uma vida maravilhosa graças à Nova Acrópole não sei se vocês acreditam nem eu mesma sei se eu acredito muito nisso mas deve haver algum tipo de inveja não tão pecaminosa uma inveja positiva porque eu tenho 33 anos de Nova Acrópole voando em 45 ele teve oportunidade de ter aulas diretamente com o nosso fundador de Nova Acrópole professor Jorge Angel Livraga teve oportunidade de viajar com ele para o Egito lado a lado é claro que isso dá aquela pontinha nossa como eu gostaria de ter estado aí nós de Nova Acrópole pelo mundo afora conhecemos e aprendemos dos escritos do professor Jorge Angel Livraga eu posso te dizer que eu também sinto que eu tenho caminhado pela vida afora ao lado dele porque também tem proporcionado para nós o mundo inteiro essa viagem interior e ele que tem que conduzido ele que foi o primeiro a tomar a dianteira e conduzir essa nossa viagem e estamos pelo mundo afora buscando a mesma coisa como instituição compartilhar essa nossa viagem interior usando de todos os recursos que a gente tem dando nossas aulas convidando-os para as nossas viagens usando todos os recursos que tenhamos para fazer com que essa viagem seja rica e que nós possamos chegar ao final como aquele poema de Constantinos Cavartes rumo a Ítaca chegamos ao final com o nosso coração pleno de todas as riquezas recolhidas pelo caminho te agradeço muito por esse momento com a gente é um privilégio estar com uma pessoa o irmão mais velho de escola de movimento estamos sempre no fundo fazendo a mesma coisa te agradeço muito pela oportunidade de estar com o nosso público eu também quero dar as graças de coração por ter podido compartilhar estes minutos que estamos em família é o hermoso poder vir desde qualquer lugar do mundo e sentir que estamos em casa com a nossa gente é o que nos dá poder compartilhar um ideal como o que nos transmitiram e como o que tentamos viver em Nova muito obrigada muito obrigada a todos